Preciso te encontrar Em qualquer lugar Onde você esconder Não posso mais me controlar Eu só quero estar Uma noite com você Pra sentir o teu cabelo Se enrolar em minhas mãos Nada pelos corredores Quero o guerreiro Não me diga não Preciso te encontrar Em qualquer lugar Onde você escolher Não posso mais me controlar Não consigo Eu só quero estar Uma noite com você Pra sentir o teu cabelo Se enrolar em minhas mãos Nada pelos rotovelos Só o bem Não me diga não Curtir a madrugada Sem ninguém te perdo Se pegar este cabelo Me responda Me responda Por favor Me responda Por favor Me responda Por favor Me responda Por favor Não te rapaz do teu cabelo Por favor Eu tenho a impressão que essa música vai ficar na minha vida eternamente É aquela que não vai poder faltar no show